Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe imensamente e a toda sua família também. Nós estamos nesta fé, propósito de fé dos 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. A primeira reunião em São Paulo acontece às 7 da manhã, depois às 9, 15 e 19 e 30, em todos os templos. Sábado amanhã também tem o clamor da restauração. A primeira reunião em São Paulo acontece às 7 da manhã e depois em todos os templos ao meio-dia. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E o clamor dos 52 dias. Olha, por 120 anos as muralhas de Jerusalém ficaram em ruínas no chão. Isso fez com que Jerusalém ficasse desprotegida, numa situação humilhante, porque o que dava honra fazia com que os inimigos respeitassem, eram aquelas muralhas, aquela proteção, aquela fortaleza. Os muros no chão, ninguém dava conta de reconstruir. Sabe quando uma vida está derrotada e ela não consegue sair do lugar? E todo dia a pessoa passa lá e vê a mesma derrota, o mesmo fracasso. Assim era com Jerusalém. Todo dia quando as pessoas passavam, viam o sinônimo da humilhação, da derrota, do fracasso. Estava ali, diante dos olhos. Aquelas muralhas no chão. Era humilhação. Era uma situação humilhante. Aquela derrota. Inimigos entravam e saíam a hora que eles queriam. Autoestima do povo mais. O espírito não tinha nem mais. Estava todo mundo morto espiritualmente. Ninguém tinha esperança. Ninguém tinha interesse na restauração. Corrupção para tudo quanto é lado. Mas quando um homem que estava lá na fortaleza de Suzã, milhares de quilômetros, daquele lugar destruído, feio, ouviu falar da situação, decidiu. Eu vou restaurar. E é o que eu falo sempre. Quando muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. Esse homem com uma outra fé, um outro espírito, uma outra visão, em 52 dias, o que ninguém tinha feito durante, por 120 anos, foi feito. Então, eu gosto de bater nessa tecla. Não é... Às vezes tem coisa que a pessoa olha e diz assim, isso não tem jeito. Não é que não tem jeito. Jeito tem. Saída tem. Conserto tem. Solução tem. Mas não é com qualquer fé. Tem que haver uma fé viva em ação. E eu sempre lembro que a fé não é viva se não tiver atitudes de determinação, de ousadia, de coragem, de perseverança, de sacrifício, de ousadia. Isso tudo Neemias tinha. E ele encabeçou aquele projeto grandioso, dificílimo, mas para a honra e a glória do nome do Senhor. Tudo foi mudado. Tudo foi transformado. Em 52 dias. Por 120 anos, ficou destruído. Em 52 dias, estava restaurado. Completamente. Porque a fé era outra. O espírito era outro. A visão era outra. Deus pôde fazer. E é o que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer fazer. Se você colocar no teu espírito, se você colocar dentro de você, eu vou dar condições para Deus agir na minha vida. Eu vou agir a minha fé. E a minha vida vai mudar. A minha vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Olha o que diz aqui. Em Neemias 4. Olha que coisa forte isso aqui. Quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro. ficou furioso. Ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e pedras queimadas? Olha a gozação. Olha aqui. Olha as críticas aqui. Quando você decide, você toma uma decisão. Não, agora eu vou mudar a minha vida. Como aquela situação tinha ficado lá parada por 120 anos, quando Neemias encabeçou a restauração, era isso aqui. É. Isso aí não vai dar em nada. Eles não vão dar conta disso, não. O que é que eles vão fazer? São frágeis. Não dão conta de nada. Quer dizer, se tivesse de fazer, tinham feito durante todos esses anos. Se não fizeram antes, não vai fazer agora. Você está vendo como é que é? Por isso você tem que ter firmeza na tua vida. Porque às vezes você fica aí, deixa a sua vida de qualquer jeito. É inconstante, é volúvel. E quando você toma uma decisão, você vai aparecer alguém para dizer, isso aí tem prazo de validade. Isso aí não vai durar, não. Ah, não, não consegue, não. Pode ter certeza, não vai conseguir isso aí, não. Isso tem prazo de validade. Isso aí não vai conseguir. Tobias, o Amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construam. Basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Mas olha aqui nos seis, ó. O que é uma pessoa permanecer focada? Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro. Até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalá, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdote souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado, que as breças estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para protegernos deles. Olha só. Eram críticas, eram ataques vindo de todos os lados. Que construam. Até uma raposa subindo lá vai derrubar esse muro. Eles não dão conta de nada. Mas enquanto os inimigos atacavam, criticavam, cutucavam, sabe o que eles estavam fazendo? Trabalhando. Focados. Reconstruindo. Entendeu? Esse é o espírito do vencedor. Tem pancada de cá, tem pancada de lá. E você não foca nem na pancada de cá, nem na pancada de lá. Você está focado no seu projeto. Você está focado no seu projeto. E quando o inimigo dá conta, se dá conta, como foi aqui, quando eles se deram, eles perceberam, o muro já estava na metade. As muralhas já estavam na metade. Aí eles viram que aquilo era para valer. Aí eles viram que aquilo não era conversa fiada, não. Que os frágeis judeus, o murinho que até uma raposa tinha poder de derrubar, já estava na metade. É assim que a gente muda a vida da gente. Tem um que ataca de cá, tem outro que ataca de lá. É um que critica de cá, outro que critica de lá. Um inventa uma coisa aqui, outro inventa ali. É calúnia que vem de cá, é calúnia que vem de lá. É mentira de cá, mentira de lá. E é uma situação para tentar atrapalhar de cá. E outra de lá, e enquanto os inimigos estão ali. E ataca, igual a abelha, aquela coisa toda. Você está lutando, você está trabalhando, você está reconstruindo, você está planejando, você está focado. Quando eles se dão conta, quando, ó, você está na frente, ó. Ó. Você está na frente, eles chupando o dedo. Entendeu? E ainda com muita coisa para colher. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Quem engana, é enganado. Quem mente, recebe engano. Quem faz o mal, colhe perturbação. Quem planta vento, colhe tempestade. Mas quem planta paz, colhe bonança. Entende? Era Tobias de lá. Sambalat de cá. Sambalat de cá. Gesen. E tantos falando, criticando, cutucando, tentando atrapalhar. ameaçando causar confusão. Porque esse é o trabalho do inimigo. De gente que não tem Deus, que não tem o Espírito de Deus. Está sempre planejando causar confusão. Vamos causar confusão. E vamos causar confusão de cá e de lá. E nesse, 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 nesse meio, estava lá. Nesse meio tempo, o pessoal causando confusão. E, e falando não sei o que. E, e neemias com o povo trabalhando. Aqui eu vou ler para você, ó. Nesse meio tempo, vamos reconstruindo o muro. O povo falando, e eles reconstruindo o muro. O povo atacando, e eles reconstruindo os muros. O povo criticando, e eles reconstruindo. até que eles, eles pararam e viram que o muro, estava já na metade. E eles não puderam impedir. E eles não puderam. Ninguém pode impedir os planos de Deus, minha gente. Ninguém pode impedir os projetos de Deus. Quando uma pessoa é de Deus, não tem Tobias, não tem Sambalat, não tem Gesem, que pode impedir, a obra de Deus. Porque operando Deus, ninguém pode impedir. Compreendeu? Ninguém pode impedir. Então, ao invés de você estar aí, preocupado com Tobias, porque Tobias tem, tudo quanto é lugar, Sambalat tem, Gesem tem, esse tipo de gente, que só está procurando o mal, procurando causar confusão. Entendeu? que adora uma confusão, que adora viver ridicularizando os outros, causando confusão, falando as neiras, inventando mentiras, porque se você continuar, eles inventaram mentiras contra o Nemias, eles fizeram terrorismo, eles ameaçaram, eles chantagearam o Nemias. mas nada prevaleceu. Nada. Nada. Eles disseram que o Nemias estava querendo ser o rei, assumir o lugar do rei, e que o Nemias estava tentando criar uma, levantar uma rebelião. Nada prevaleceu. Todas as calúnias, todas as mentiras, caíram por terra. Todas as maldades, todo aquele espírito, maligno, para tentar impedir aquela obra, não prevaleceu, porque Deus era com Nemias. Coloque isso na sua cabeça. O diabo só vai poder impedir, a sua vitória, se você deixar. Mas se você fizer como Nemias, tem um que fala de cá, outro que fala de lá, um critica, um faz zombaria de lá e de cá. Se você permanecer focado, focado, como ele permaneceu. Enquanto todo mundo falava um monte de coisas, ele continuou trabalhando. Junto com o povo. Trabalhando, reconstruindo, trabalhando, reconstruindo. Ou seja, é isso que Deus espera de você. É um que critica, é um problema que surge, é outro problema que surge. Você está orando, você está jejuando, você está lutando, você está focado, você está investindo nos seus projetos, nos seus sonhos. Quando o inimigo acordar, a sua vida já está toda reconstruída, seus sonhos todos realizados, seu cativeiro virado, sua vida toda transformada. É assim que a gente vence, em meio à oposição. Entendeu? Porque a verdade é que não há paz sem oposição. Entendeu? Em meio à oposição, em meio às guerras, é que a gente enfrenta e mostra que tipo de fé nós manifestamos. Não para seus sonhos, não para seus projetos. porque tem um falando, outro tentando criar confusão, ou uma coisa que vem de cá, outra que vem de lá. Continue, continue, continue lutando, orando, jejuando, lutando, guerreando, perseverando, reconstruindo, colocando pedra sobre pedra. Continue! E daqui a pouco, aquele monte de entulhos vai virar passado. E todos vão ter que encarar as muralhas totalmente reconstruídas. Vamos! Deus está com você. Ele tem essa obra com você. Sua vida vai ser reconstruída. Não olha para lado nenhum. Ignora! Ignora! Todos os seus inimigos serão envergonhados. Todos! Todas as críticas, todas as mentiras e calúnias, cairão por terra. Tenha certeza disso. Eles podem até ter armado. Vamos fazer confusão, como está aqui, olha aqui, olha que situação. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Isso é coisa, realmente, de gente que não tem o Espírito de Deus. Não tenha medo de nada disso. Continue focado. na sua vitória, nos seus projetos. Não se distraia. Não olhe para a direita. Não olhe para a esquerda. Não olhe para trás. Não pare. Corra a carreira que foi proposta. Continue olhando para o alto. Olhando para cima. Continue focado. Deus vai concluir. Deus vai concluir essa obra na tua vida. Como as muralhas de Jerusalém foram reconstruídas, tua vida vai ser reconstruída em detalhes. Deus vai trabalhar nos detalhes. Não se distraia. Nada prevalecerá. Tudo vai cair por terra. E você vai triunfar para a glória do nome do Senhor. Você vai triunfar. Se crer e desejar, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Mafalda, como era a vida de vocês antes de chegarem no Ministério Mudança de Vida? Era bem complicada. Eu passei por uma situação de acidente e eu cheguei aqui com gaiola na perna, usando muleta. E aqui, situação muito difícil, a convivência muito difícil, muito problema em casa. Devido à situação do acidente, houve muitos problemas em casa, no nosso casamento. E foi muito difícil, mas a gente conseguiu se libertar aqui. Para mim, a principal mudança foi a paz na minha casa. No meu casamento, que a gente vivia sempre em briga, em contenda. E era uma situação muito difícil. Era muito difícil passar por aquilo. Tinha muito ciúme, muita... Brigava muito. Brigava muito. Era todo dia briga. Direto. A senhora me contava também que recentemente a senhora recebeu um livramento. Como é que foi? Eu sofri um assalto no mês passado e foi um assalto à mão armada. Então, eu fiquei muito assustada e eu sei que Deus permitiu que eu fosse atingida, mas não destruída. Porque eu podia não estar aqui agora, né? e esse assalto aconteceu à noite, num dia. No outro dia, eu tive que sair atrás de procurar assustar cheque, mexer com documentação e eu não podia deixar a casa sozinha, porque junto foi a chave da casa. Então, a minha filha ficou de manhã em casa, eu fui atrás das coisas. A tarde, ela saiu, que era a formatura dela naquela semana. a gente tinha combinado de sair de manhã pra comprar umas coisas que ainda estavam faltando. Não pudemos fazer isso. E na parte da tarde, durante o programa da Bispa, às duas e meia na Band, eu orei e pedi pra Deus que eu queria ser justificada, porque eu não podia ficar daquele jeito, sem poder sair de casa. O ladrão tinha levado a chave da minha casa, inquieta, né? Com medo. E quando foi à noite, houve uma denúncia e ele foi preso. Então, assim, Deus moveu o que precisava pra ele voltar pra cadeia, porque ele era fugitivo. Então, assim, foram duas coisas que eu consegui, né? O livramento e a paz e o sossego de ter ele preso e saber que ele não ia vir na minha casa. Hoje a senhora está abençoada em todas as áreas. Hoje a sua família vive em paz. Hoje a sua filha é uma obreira do Senhor. E qual é a mensagem que a senhora deixa hoje pras pessoas que um dia viveram uma vida semelhante à vida que a senhora vivia com brigas dentro de casa, em contendas? Que recado a senhora deixa pra essas pessoas? É buscar o Senhor. Vir conhecer a nossa igreja, que aqui a gente aprende tudo, porque eu que não vim de uma igreja cristã, eu vim de um lar de outras religiões e aprendi um monte de coisa errada, aqui a gente aprende a orar, a jejuar, aqui é tudo ensinado, é como se fosse uma escola, você aprende tudo desde o começo. Então venha conhecer porque você não vai se arrepender. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje pra senhora, pra sua família? Tudo, né? Sem Deus a gente não é nada e aqui é a casa de Deus pra nós, aqui a gente é bem recebido, bem acolhido, a gente recebe orientações, a gente quando precisa de uma oração, quando precisa de uma palavra, quando precisa de uma orientação, tudo a gente encontra aqui. Abençoada? Abençoada. Feliz? Como sempre, como sempre, Deus tem feito e vai fazer muito nas nossas vidas e tem nos livrado de muita coisa, muito, por isso que a gente mantém essa palavra, é buscar o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas não acrescentadas, é isso que a gente prega e é isso que a gente vive. Estamos no propósito de fé dos 52 dias. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. propósito de fé dos 52 dias. Projeto Semeadores O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este Ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados, trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação, mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da Casa do Senhor. momento da oração. Ó Deus de Israel, visita esta vida agora, Senhor, que talvez tenha sofrido ataques de todos os lados, tantas coisas têm vindo para ela parar a sua reconstrução, para ela parar com seus projetos, com seus sonhos, para ela desacreditar. Ela não pode perder tempo com isso, Senhor. Ela não deve parar a vida dela e perder tempo com Tobias, com Sambalat, com Gesem. Esses não fazem história. Quem fez história foi Nemias, não foi Tobias, não foi Sambalat, não foi Gesem. Quem fez história foi Nemias com todo o povo. Que ela permaneça como Nemias. Que ela faça história de vencedor. Que ela continue focada. Que ela não se distraia. Que ela não pare. Que ela continue porque o Senhor está com ela. E nada do que tem se levantado prevalecerá, mas ela permanecerá e triunfará. Que todas as forças do mal caiam por terra e que as forças dela sejam renovadas em nome de Jesus e que ela viva os milagres que ela precisa para a glória do teu nome. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, descrevida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos e determino vitórias. eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, meus amigos que têm dizimado, ofertado na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam honradas, abençoadas, que tenham com fartura, que tenham com abundância, porque elas têm praticado a fé, então elas têm direito a viver suas promessas. Desperta mais semeadores porque quem planta colhe. pessoas têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa. Que possam, meu Deus, passar a dizimar, passar a ofertar, passar a semear. Porque eu tenho absoluta certeza que o Senhor espera essa atitude de fé para derramar, como diz a Tua palavra, abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos infindáveis. Abençoa essa vida, meu Pai. Abençoa todos que oram comigo e que todos sejam honrados, prosperados, abençoados em todas as áreas. Que a vida dessa pessoa seja de honra, que a vida dessa pessoa seja abençoada, reconstruída, alicerçada, meu Deus, na Tua palavra, que ela possa construir uma casa na rocha, uma vida sólida e abençoada, uma vida de milagres. E tudo para a glória do Teu nome. Muito obrigada, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descivido é 0, operadora 11. 3296 9449. Celso Garcia, 777 Nubrais, é onde eu fico, e onde vou estar neste domingo às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias para a restauração da Tua vida. Desse passo de fé, fica firme, Deus está agindo em Teu favor e vai continuar agindo. Deus é com você. Conte conosco. Nós estamos aqui para te ajudar. E se o Senhor Jesus não voltar, nós vamos continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Estamos no propósito de fé dos 52 dias. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida é espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Propósito de fé dos 52 dias. Projeto Semeadores O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você é que este ministério leva mudança de vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação, mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. do Senhor.